Jemmy Souza Tudo na rua sem ter o que fazer Quando eu saio fica olhando Quando eu chego olha também Pra ver se eu cheguei sozinho Ou se eu cheguei com alguém Aqui não adianta se esconder Sempre tem alguém olhando Pra outro dia sair comentando Pra outro dia sair comentando Cidade pequena tudo pequeno Só a língua do povo que é grande Cidade pequena é tudo pequeno Só a língua do povo que é grande E falou mal de mim pra você E falou mal de você pra mim Você falou pra pessoa errada Não sou assim igual a você Que fica o tempo todo falando Dos outros para se aparecer Passo o dia todo na rua Sem ter o que fazer Quando eu saio...